Esta semana reserva uma mudança no tempo especial sobre o Brasil. Nós estamos começando a semana com sol forte, tempo seco no centro-sul do país, mas a semana deve terminar úmida e com acentuada queda de temperatura. E tudo por causa de uma nova e grande frente fria que começa a avançar sobre o Brasil na próxima quinta-feira. Então, no sul do Brasil nós já podemos ter na quinta-feira temporais áreas de chuva de forte intensidade, o estado de Mato Grosso do Sul também já vai começar a sentir os efeitos dessa frente fria na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, nós vamos ter uma grande mudança no tempo no estado de São Paulo, já vai pegar áreas mais oeste e sul do estado de Mato Grosso, a chuva que já começa, inclusive, a atingir as áreas mais ali no sul de Minas, sul do Rio, Triângulo Mineiro. Essa é uma grande frente fria e durante o sábado ela deve espalhar sua chuva por muitas áreas de Minas. Aí pega também o estado do Rio de Janeiro, vamos ter chuva em Mato Grosso, a chuva vai se espalhando aí pelo Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Então, vamos ficar bastante atentos porque após a passagem desta frente fria, nós vamos ter de novo uma grande massa de afria de origem polar. Ela vai causar aí uma forte queda de temperatura que promete ser também uma queda de temperatura bastante ampla, generalizada, como nós tivemos nas vésperas do Dia das Mães. Vale um outro recado ainda que essa frente fria deve conseguir também chegar aí e estimular mais chuva lá para a Bahia. Temos uma situação especial porque na região de Salvador já choveu demais neste meio de maio e ainda vem mais chuva por aí. Então, fique atento, semana começando seca no centro-sul do Brasil e vai terminar fria e com bastante umidade.